O que você ama? O que você ama? Olha só! Olha só! Estou coletando amostra de larvas aqui. Aqui, há de SDF que vem e que jete des ordures. O voisinagem também. E com a pluia, é assim que as foias de infecção nasce. Nós vemos bastante raras, de moustiquis. Eu habito no quarto andar, e a casa é cheia de moustiquis. Como assim vocês vão, como assim vocês perguntaram. Eu espero que vocês ativarem. Eu vejamei aqui. E quem quiser ir dire também, você vai querer! Querem ser assim? Será que você vai se referir? Porque você vai se referir? Então, eu vou falar a sala da sala da sala da sala da sala. Você vai ver o que e a sala da sala da sala. Não aparece quando... Você vai ver o que você viu? Eu preciso ver o que você fica aqui. Eu vou deixar a sala da sala da sala.